E aí eu falei, pô, apareceu esse concurso aqui em 2013, 2013, aí fiz a inscrição e paguei, só que não tinha comprado passagem, na época eu tava morando em Cascavel, lá no Paraná. E o aeroporto mais próximo pra vir pra cá, com voos assim mais frequentes, é Foz do Iguaçu, né? Dá duas horas, mais ou menos, de Cascavel. Aí, pá, aquela vozinha falou assim, não, faz essa prova aí, sabe? Tá em casa assim, aquela vozinha do bem vem assim, faz a prova. Aí eu falei, mô, fazei. A gente raspou a poupança lá, porque a passagem em cima da hora é caro. Na época eu paguei uma bolada pra vir pra cá, cara. Aí vim pra cá, não estudava História e Geografia de Roraima. Caiu História e Geografia de Roraima. Não estudava Direito Penal Militar e Processual Penal Militar e nem Legislação Institucional. Aí peguei, cara, a gente comprou a passagem, faltamos três dias pra prova. Dei uma lida rápida no que eu consegui. Difícil achar material daqui, de Roraima especificamente. Até hoje, na verdade, não faz. E aí eu peguei, tipo, era Wikipedia, essas coisas todas aí, peguei. Aí a parte de Direito, imprimi a Lei Seca, que eu sempre falo pros meus alunos. Ler a Lei Seca. É importante ler a Lei Seca. No avião, enquanto o pessoal vinha dormindo, naquele voo da noite, eu vim lendo. Luzinha acesa e lendo, 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 lendo. Aí conexão descia do avião, sentava, pegava um café, um pão de queijo e lendo, lendo, lendo. Cheguei aqui com sono, bate e volta, né? Porque tinha que trabalhar lá depois. Peguei, nem dormi, peguei um hotel, nem dormi. Só tomei um banho pra acordar, um banho gelado. Fui fazer a prova pra depois voltar no mesmo, no voo da noite. Que era aquele voo da madrugada, né? Mesmo dia. Tinha que trabalhar lá, bate e volta. E graças a Deus deu certo, pô. Pô, legal. Então, quando tem que ser, você tem que estar preparado, porque o cavalo selado não passa duas vezes, né? Mas você tem que estar preparado. E tem que ter coragem também, né, Major? Sim. Acho que o que diferencia muito em qualquer coisa na vida, você tem que ter a preparação, você tem que ter o planejamento, você tem que, enfim, ter suas referências. Mas o que diferencia é a coragem. Porque eu conheço muita gente que o cara passa anos, 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 esperando o momento ideal, esperando ele estar pronto, esperando sei lá o que acontecer. O cara nunca tem coragem de dar o próximo passo. que às vezes você esperar demais também, o momento não chega, né? Às vezes o momento tá ali, os sinais estão mostrando pra você e você acha que você não tá pronto o suficiente ou que não tem a competência, mas aí entra aquele fator do arriscar. Aquele velho ditado, quem não arrisca não petisca, né? Então você tem que estar se preparando constantemente e quando você vê a oportunidade, vai, pô. Vai. Eu fracassei várias vezes antes de conseguir ter sucesso, pô. O fracasso faz parte do processo, né? Então quando a gente fracassa, desestimula, é chato, você fica com vergonha às vezes, porque a família cria expectativas, mas é ali que você aprende. Ali o cara tem que lamber a ferida, sacudir a poeira, resiliência. É igual o bambu, né? Enverga, mas não quebra. Exatamente. E aí vai, pô. Até o senhor me lembrou, uma pessoa que eu conheço, ela tava conversando e ela falou assim, ela falou, tomara que eu tenha, ela falou assim, tomara que eu tenha mais vitórias do que lutas na minha vida. E eu fiquei pensando, é impossível isso. Sim. É impossível você ter mais vitórias na sua vida do que lutas, porque com certeza todos nós vamos ter muito mais derrotas, muito mais fracassos do que vitórias. E toda vitória vem de uma luta, né? Exatamente. Porque a vitória não vem de graça. Exatamente. Nem pro cara ganhar na Mega Sena é de graça, pô. Exatamente. Ele tem que jogar, porque se não jogar e só ficar pedindo pra papai do céu pra ganhar, não ganha. E hoje em dia, Major, eu percebo que eu não gosto muito de falar assim que o jovem de hoje, eu não gosto muito dessa expressão, sabe? Porque parece que a gente se coloca num patamar superior e a gente esquece, né? Que, por exemplo, quem é pai de um adolescente e fala que o adolescente tá dando problema, a culpa é dele. Sim. É a geração hoje que tem ali por volta de 50 anos que criou essa geração mais jovem. Mas eu percebo que muitos jovens, eles têm esse problema de desistir cedo demais. O cara, às vezes, nem faz a primeira prova e ele já desiste. Ele desiste no caminho, ele escolhe o caminho mais fácil. Ele percebe, por exemplo, ele começa a estudar pro Concurso SP7, por exemplo, aí ele percebe que é mais difícil que a ESA. Aí ele, ah, vou escolher a ESA. O que o senhor pode falar pra esse jovem, da sua experiência, do que o senhor já passou, pra ajudar esse cara? Cara, eu acho assim, que a gente não pode escolher sempre o caminho mais fácil. Às vezes, a gente pode pegar o caminho mais fácil pra encurtar a distância, pra chegar num objetivo mais longo, uma etapa. Mas não chegar direto no atalho. Eu vejo que hoje, nesse contexto que você me passou aí, as coisas hoje, elas acontecem de forma mais fácil. Pegar o exemplo que a gente estava conversando agora há pouco, a questão de estudar. Antes, você tinha que sair da sua casa, principalmente quem não tinha condição, procurar uma biblioteca pra você sentar, pegar o livro e estudar. Torcer pra que tivesse um livro lá. Hoje em dia não, pô. O cara pega o smartphone dele aqui, tem internet, pô. Ele entra ali num Google da vida, em qualquer mecanismo de busca, e ele consegue livros em PDF atuais. Antigamente, pra você conseguir um livro atual, novo, do ano, era difícil. Só comprando. Só comprando. Cara isso. Nem bibliotecas, às vezes, tinham livrozão do ano lá. Então, eu acho que, da mesma forma como as coisas acontecem muito rápido por conta da velocidade da informação, da globalização, né? Causou um certo comodismo. Porque vem muito fácil. A informação vem fácil. Tá tudo muito ao alcance. E, às vezes, quando a gente não... Aparentemente, tá ao alcance, né? Aí, às vezes, quando você não consegue segurar aquilo ali, causa uma frustração. Talvez, por isso, a molecada procure ali o caminho mais fácil, porque o caminho mais longo demanda um esforço maior. Pô, você sabe disso, cara. Passar na mão não é fácil. 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 O que é isso?